Fala aí galera, beleza? Começando mais um vídeo de canal aí, velho Mais um vídeo de Guns of Gun pra série aí Vamos abrir essa caixa grátis aqui já E... No episódio passado eu comprei Não comprei nada disso, nem esse Comprei essa metralhadora aqui, ó A Brufalo E... No primeiro episódio eu comprei essa, no segundo esse Vamos melhorar aqui? Eu não tenho dinheiro o suficiente Também não tenho Tem que melhorar isso aqui Isso aqui eu tenho dinheiro, porque Quanto maior o dano que ela der, melhor Vamos ver aqui Pô, os negócios são todos caros, né? Tá bom Vamos entrar aqui na batalha Aí, entrei Escolhendo o mapa Como é que seja um mapa bom Tipo... Um mapa bom Dá umas travadas mesmo, normal Dá uma carregada no mapa O louco O louco já não tem a partida rolando? Então tomem já Sai! Vou pegar o rambo aqui Ah velho, morri Cara, tá com a mesma arma aqui E a gente não leva dano de queda, galera Caraca! Ah, não gostei Vamos aqui com a K Que é mais leve Cadê? Sai! 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 Porra Tá me dando raiva já, velho Deixa aqui Usa a vida, usa a vida Aqui, aqui Ah Mata ele também, cara Me vinga aí Me vinga aí Me vinga aí Pra cá Vida, vida Vida, vida Caraca! Ah, uma boa essa aqui, hein Não dá dinheiro pra comprar uma dessa Matei dois ovos já, né Existência crítica Nossa, quase me matou Me dá cobertura aí Olha lá Cara, o cara tá com a garra Mó boa Ai Não dá dinheiro pra comprar um cara Fiquei em último Gente, acho que dá pra dar mais uma partida Não dá não Vamos ver que posição que eu fiquei Segundo Vamos mais uma Tchau, tchau Pistola Pistola Eu quase sempre pro nível 4 Espera carregar Como é que vem um mapa bem Grande Que aí dá pra se espalhar Ficar de sniper 5, 4, 3, 2, 1 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Nossa, na cara Nossa, não matei o cara, velho Nossa, na cabeça Cadê? 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 Põe um granadinho pra você aí, filhão Nem chegou a granada Podia ter uma outra história Esse jogo aqui Matei Cadê? Cadê? Lá, ó Subi aqui Estamos ganhando Ai, que susto Então os caras estão nascendo no outro lado ali Aqui que estão nascendo Tá me dando raiva Tá me dando raiva Vai, né? Vai, né? Tá me dando raiva Daí vai, né? Tá me dando raiva Tô me ganhando bonito agora Vai não ser ninguém, mas não cabeça de panela Nossa Tava olhando o tempo Gente, acabar a partida aqui Eu finalizo a coisa Ganhamos, vou até soltar umas granadas aqui Então galera, foi isso aí, espero que tenham gostado Gostou deixa o like aí, compartilha e se inscreve no canal E, peraí, vamos ver só Que negócio que eu fiquei Vai mano Hein Segundo E falou gente Tchau Tchau Aces Tchau